Música Olá, Cenas do Brasil está no ar! O consumidor brasileiro já tem à sua disposição uma plataforma virtual para resolver conflitos de consumo sem sair de casa. Esse serviço, por meio da internet, permite a interlocução direta entre consumidores e empresas participantes e traz informações como a quantidade de reclamações, o índice de resolução, prazo de respostas e perfil das empresas. Para falar sobre defesa do consumidor e essa nova ferramenta, estão aqui comigo Juliana Pereira, Secretária Nacional do Consumidor do Ministério da Justiça e Gisela Simona, presidente da Associação Brasileira de Procões. Olá, sejam bem-vindos. Obrigada pela presença de vocês. Antes da nossa conversa, vamos ver uma reportagem de Leonardo Meira, do jornalismo aqui da TVNBR. Mais de 4 mil reais é a fatura do celular da filha de Valdelice. O plano oferecido pela operadora dois meses atrás era pra ser mais barato. O valor alto até assustou a dona de casa, que procurou o Procon para resolver o problema. Minha filha tinha um plano, aí como ela ficou ligando, aí ela resolveu, não, vou trocar por 50 minutos por mês. Aí veio essa conta pra ela, ela desesperou, ela não tem condições de pagar e é um plano que não existe. O problema de Lourival também é na área de telecomunicações. Faz mais de um mês que ele liga para a operadora de TV por assinatura para cancelar o serviço. Anotou todos os protocolos de atendimento. Anoto o protocolo, o nome da pessoa que atende, eu fico esperando mais de 10 minutos e a linha continua, cai. E não me dá nenhuma satisfação. Esses são só alguns dos casos que chegam todos os dias nas unidades do Procon espalhadas pelo Brasil. E um portal do governo federal na internet, lançado há menos de dois meses, permite que os clientes também façam reclamações no mundo virtual. O portal já tem 127 empresas cadastradas e 52 em fase de credenciamento. Mais de 18 mil e 500 consumidores já aderiram ao portal e 9 mil reclamações foram registradas. A maioria foi feita por homens. A faixa etária que mais usa a plataforma fica entre 31 e 40 anos. E a maior parte dos clientes procura diretamente a empresa antes de recorrer ao site. A área que ocupa a liderança no registro de queixas é a de telecomunicações, seguida pela de serviços financeiros. Hoje, a plataforma pode ser acessada por consumidores de 16 estados. Até 1º de setembro, deve estar disponível para todo o Brasil. O portal do consumidor entra hoje na segunda etapa com uma nova funcionalidade. Agora é possível acompanhar o comportamento das empresas no site, como a quantidade de reclamações, o prazo médio de resposta para cada solicitação e a satisfação com o atendimento recebido. Vamos à nossa conversa. Secretária, vamos falar dessa aproximação entre consumidores e fornecedores, dessa aposta que vocês estão fazendo na conciliação. Olha, Lúcia, aumentou consideravelmente o acesso a bens e serviços. O consumidor, o cidadão brasileiro, consome muito mais. Não há a menor possibilidade de termos um PROCON em cada bairro. Até gostaríamos, né, Gisela? Mas não temos condições. Então, a aposta é que consumidores e empresas se entendam. E por isso que nós optamos por construir uma plataforma que permita essa conciliação. É uma conciliação que não é obrigatória, obviamente. O consumidor participa. As empresas também não é para qualquer empresa. É para a empresa que adere aos compromissos. Mas o espaço é público para a construção de soluções. É uma adesão voluntária totalmente das empresas. Exatamente. Nós entendemos que é importante que as empresas se posicionem em relação ao atendimento ao consumidor. Então, hoje, há um estímulo para que se favoreça a conciliação. Então, as empresas são convidadas e o convite tem rendido frutos. Já são mais de 130 empresas que já fazem parte. Então, é uma adesão pelo consumidor. O Estado, né, no caso a Secretaria, os PROCONs e as empresas também. Todos para resolver rapidamente os problemas para os consumidores. Gisela, e vai desafogar, essa ferramenta vai ajudar a desafogar os PROCONs? Nós acreditamos, né, nesse primeiro momento, na verdade, nós temos toda uma fase de transição. O que nós temos muito claro e acreditamos na ferramenta é do ponto de vista que o consumidor, né, ele tem um contato direto com o fornecedor, né, na qual ele, o fornecedor, ele tem um prazo de 10 dias para responder essa demanda, né, e ao mesmo tempo o consumidor, ele, como protagonista do seu direito, ele avalia se ele concorda ou não. E a partir daquele momento em que há uma avaliação eventualmente negativa daquele atendimento que a empresa deu, é que os PROCONs, monitorando nessa ferramenta, vão, de alguma forma, dizer ao consumidor qual é o próximo passo que ele precisa dar. Esse é o papel do PROCON nessa ferramenta. Esse é o papel do PROCON, né, então vejam que há uma facilidade do acesso, ao mesmo tempo há agilidade, né, ou seja, os PROCONs, né, que durante décadas aí, justamente se credibilizaram por esse atendimento pessoal ao cidadão, não que isso acaba, né, porque nós estamos aí num processo da sociedade de inclusão digital também, mas nós temos aí, a ideia é que, a médio prazo, nós temos aí a população, muitas vezes, não tendo mais que ir, às vezes, em alguns PROCONs, pela dificuldade do transporte, pela questão da dificuldade, né, de pegar uma senha, de enfrentar uma fila para esse atendimento, mas que ela acabe reclamando nessa ferramenta, né, que funciona 24 horas por dia, os 7 dias da semana. Secretária, vamos atualizar, a matéria é uma matéria que foi feita no dia 12 de agosto, falava em 127 empresas, já aumentou, né, esse número de empresas que aderiram e de consumidores também. Exatamente, né, a plataforma é muito nova, não tem nem dois meses ainda, e nós já temos 133 empresas que já estão registradas, aderiram, 60 numa fila de credenciamento, e a novidade também é que ela já é nacional. Nós fomos fazeando por etapas a participação por Estado, mas agora também já é nacional, e nós já estamos com mais de 20 mil consumidores registrados, porque é importante que o consumidor não precisa só entrar para reclamar, ele pode se cadastrar, conhecer a plataforma, e depois, eventualmente precisando, o cadastro dele já está pronto, é uma única vez. E qual o índice de resolução que já foi obtida nessa ferramenta? Olha, essa é uma pergunta muito interessante, Lúcia. Dessa vez, há uma diferença na pergunta. Por quê? Ou na resposta? O Estado entrou com o serviço, o Estado fornece a plataforma, o consumidor que quiser participe, e a empresa também por adesão, né? Então, nós vamos começar a monitorar a resolutividade, não de um órgão público, não a resolutividade do PROCON ou da Justiça, a resolutividade da empresa. Tudo isso para te dizer o seguinte, cada empresa tem um percentual, não é? Tanto é que já está disponível, o consumidor pode digitar o nome da empresa, ele já vai ver a resolutividade de cada uma delas. Por que nós optamos por trabalhar individualmente na resolutividade? Porque nós queremos que o consumidor saiba que tem empresas e empresas. Empresas que buscam cada dia mais essa conciliação e outras que não. Então, nós já temos empresa com 100% de solução, empresas com 70%, empresas com 50%. Nós temos uma variedade já de percentual, mas isso muda todos os dias também. A ideia é que toda a sociedade controle, né? O controle social do comportamento das empresas na ferramenta. E o prazo de respostas tem sido rápido, Gisela? Tem sido rápido, né? Uma coisa que é importante deixar claro para o consumidor que está nos assistindo, né? É que ele vê da ferramenta, né? Esses índices que nós estamos comentando aqui, você tem uma situação básica de requisitos, né? Primeiro que é importante que ele tenha um e-mail, né? Até porque toda a comunicação com esse cidadão, com o consumidor, ela é feita de forma virtual. E, ao mesmo tempo, você tem essa situação da empresa estar cadastrada ou não nesse site, né? Então, embora, como eu disse anteriormente, nós temos um prazo médio, né? Um prazo legal estabelecido de 10 dias para que a empresa dê essa resposta, nós temos aí uma variação. Empresas com um prazo médio de resposta de 2 dias, né? Outras com 5 dias e outras realmente resolvendo dentro dos 10 dias, que é aquilo que está no termo de compromisso que ela assinou, então, para resolver o problema, né? Mas o que é bastante bacana e dá essa transparência para o cidadão nessa resolutividade é exatamente que quando você digita o nome da empresa, você consegue ter esse perfil, né? Ou seja, qual é o tempo que essa empresa está resolvendo? Então, você consegue avaliar isso no tempo de resolução e no percentual de resolutividade dessa empresa. O que é interessante também até para a questão do direito de escolha, né? Antes de eu comprar um determinado produto, a marca, enfim, é importante você usar da ferramenta para também consultar esse fornecedor se vale a pena ou não ter um produto dessa marca em casa. E essas empresas, elas ganham uma nota do consumidor? Ganham. Também é uma inovação na plataforma. O consumidor, ele vai indicar para nós se a reclamação dele foi resolvida ou não. E que nota ele dá para o atendimento que aquela empresa deu a ele? De um a cinco, né? Então, um é menos satisfeito e cinco o mais satisfeito. E é interessante que a plataforma, ela tem nos permitido fazer algumas análises bacanas. Tem consumidor, Lúcia, que às vezes coloca lá, não resolveu. Nota máxima de atendimento. E aí tem um campo para você contar para o governo, contar para o Estado o que você pensa de tudo. Ele é muito interativo, a plataforma. E aí vários consumidores dizem, olha, o meu problema não foi resolvido, mas eu entendi o que aconteceu e, de fato, eu indiquei para a plataforma que não está resolvido, mas a nota é máxima porque me deram uma explicação que me convenceu. Ele se sentiu respeitado, porque ele não costuma se sentir assim. Muitas vezes o consumidor não se sente assim, né? Olha, é exatamente esse o ponto. Não tem jeito de estabelecer conciliação se não houver relacionamento. Relacionamento que chegue à conciliação está pautada no respeito. Então é muito importante, e eu tenho dito e reiterado muito com as empresas, a questão de defesa do consumidor ou de atendimento ao consumidor tem que sair de um ambiente contencioso, de disputa e de defesa para vir para um ambiente de solução, de relacionamento. E a plataforma tem esse objetivo, né? Buscar ali, resolver o problema do consumidor, porque é isso que ele nos pede todo dia. O consumidor, ao contrário de que muita gente pensa, ele não sai de casa pela manhã dizendo, hoje eu vou processar aquela empresa. Hoje eu vou... Não, eu preciso resolver o meu problema. Como eu faço para resolver o meu problema? E a plataforma tem esse aspecto, né? E é engraçado que o consumidor, assim, ele já começa a dar sinais de que é isso que ele quer. Eu quero ser respeitado. Meu problema não está resolvido, mas a minha nota é máxima. Porque eu me senti respeitado naquilo que eu estava colocando. O brasileiro é conciliador, Gisela, a secretária estava falando isso, né? Que a pessoa não sai de casa querendo entrar com uma ação judicial, né? Há essa maturidade para conciliação aqui no país? Acredito que sim. Principalmente porque quando nós recebemos o consumidor, seja ele pessoalmente do PROCON ou até mesmo na plataforma, nós temos aí meios de saber se ele procurou a empresa para resolver. E nós temos índices acima de 80% dizendo que esse consumidor procurou a empresa para resolver. Então é por isso que eu acredito sim nesse espírito conciliador, né? Eu quero resolver o meu problema. Então isso é bastante presente na vida dos PROCONs e o consumidor que nos procura, de fato, ele quer resolver o seu problema. É só realmente quando ele tem uma insistência da empresa, né? Em não respeitar os seus direitos, em não atendê-lo da forma como a lei estabelece, é que então ele acaba resolvendo aí como a via possível que é o Poder Judiciário. É esse índice acima de 80% de pessoas que já procuraram a empresa que vão procurar a ferramenta digital. É isso que vocês orientam? Primeiro procurar a empresa para, mesmo já tendo cadastrado, depois de reclamar pelo consumidor.gov? Exatamente, porque a nossa preocupação é que quem que causou o problema, não é? Deve ser responsável por solucioná-lo. Então é importante que o consumidor procure, primeiramente, a empresa. Ou a empresa fabricante, ou o logista, ou a empresa de telefonia, não interessa qual seja. Não obtendo êxito, e aí procurar os canais de solução de conflitos. E é interessante, a Torre Gisela comentou dos 80%. Nessa primeira etapa, não deram dois meses ainda da plataforma, 87% dos consumidores que reclamaram, informaram para nós. Já procurei a empresa, e muitos deles dão, inclusive, o número dos protocolos ou os dados com quem eles procuraram. Eu acho que reforça claramente que o consumidor quer diálogo. Quem procura a empresa quer dialogar. E isso deve ser aproveitado e deve ser utilizado da melhor maneira possível. E há uma perspectiva, então, de uma boa diminuição dos litígios com essa ferramenta. Isso é interessante para as empresas também, do ponto de vista financeiro. Olha, o consumidor.gov, ele traz benefícios para todos. Para o consumidor, com essa facilidade de, sem sair de casa, fazer a sua reclamação. Para o Estado, porque o Estado passa a ter um olhar sobre o mercado de consumo, diretamente do consumidor em qualquer canto do Brasil. Nós temos 5.600 municípios e temos 800 PROCONs. Então, você tem muitos cidadãos, consumidores, que não têm acesso a PROCONs. E, para as empresas, ela também tem a oportunidade de evitar o contencioso. Ela tem a oportunidade de dialogar com o consumidor e resgatar aquele consumidor antes. E nós sabemos que contencioso, seja no PROCON, seja na justiça, é custo. É custo e custo alto para as empresas. Agora, doutora Zela, as empresas, elas estão mais preocupadas com esse relacionamento com o consumidor ou elas ainda investem pouco nisso? Há pouco investimento. Nós sabemos aí que, na verdade, existe o Sistema Nacional de Defesa do Consumidor como um todo. Há alguns anos, desde 2008, mais precisamente, a gente tem trabalhado, por exemplo, com o aprimoramento de algumas formas de acesso do consumidor com o fornecedor. A prova disso é o decreto do SAC, onde se estabeleceu regras mínimas de você ter um contato com o fornecedor rápido e eficiente. E nem todos se adequaram da forma mais adequada. E também as empresas ainda não investem no pós-venda tal qual elas investem na hora da venda. Então, falta, sim, essa visão de todo o mercado para que eles, de fato, invistam no atendimento ao consumidor, não só na hora de vender o seu produto, mas, principalmente, nesse pós-venda. Vamos ver uma reportagem de Carolina Rocha, feita em julho, quando foram anunciadas as novas regras que ampliam direitos dos usuários dos serviços de telecomunicações. A partir de amanhã, o consumidor que quiser cancelar uma linha telefônica, serviço de internet ou pacote de TV por assinatura, não vai precisar falar com o atendente. A empresa responsável pelo serviço está obrigada a disponibilizar o cancelamento automático na internet ou por ligação telefônica com uma opção que pode ser escolhida apertando uma tecla. A estudante Fernanda Brito já ficou 40 minutos esperando o atendimento para poder cancelar uma linha de telefone. Foi difícil porque eles não atendem a gente direito. Eles demoram, ficam transferindo, transferindo, e nunca vai para o atendente oficial mesmo para poder cancelar a linha da gente. O militar Pedro Guimarães passou por situação parecida e aprova a nova regra. Eu liguei lá, né, fiquei ligando. Primeiro que demora o atendimento, né, sem contar que eles não resolvem assim na mesma hora. Aí eu tive que ligar várias e várias vezes até conseguir. É uma boa ideia, né, assim a gente não vai precisar ficar ouvindo mais aquelas musiquinhas enjoadas e tal. Para elaborar essa e outras medidas que vão facilitar a vida do consumidor, a Anatel levou em conta as reclamações feitas na sua central de atendimento. Somente no ano passado foram mais de 3 milhões de queixas contra empresas de telecomunicações. A maioria delas relacionada à cobrança indevida de contas. Esse problema a Anatel quer resolver fixando em 30 dias o prazo máximo para que a empresa responda a reclamação do cliente de uma fatura cobrada injustamente. Se não houver resposta nesse período, se o consumidor já tiver feito o pagamento, pode ter o reembolso de até o dobro da quantia. Quando eles mandam a cobrança que a gente reclama, Então, a gente reclama lá e fala que resolve e demora um bom tempo para resolver, né. E assim, às vezes, não acontece, né. Outras medidas que passam a valer a partir desta terça-feira são a validade mínima de 30 dias para os créditos de celulares pré-pagos, a obrigação de que qualquer promoção feita para novos clientes seja oferecida também a clientes antigos, a responsabilidade da empresa em retornar a ligação de atendimento ao cliente caso a chamada tenha caído no meio da conversa. Se não conseguir o contato, a empresa deve se comunicar por mensagem de texto com o consumidor. Bom, porque facilita, né. Porque a gente, tem vezes que a gente não tem culpa, porque cai a ligação, a gente já está gastando já pelo aquilo e agora não. Tipo, é uma forma de ressarcir nós consumidores. Bom, secretária, como é que está isso? Essas novas regras estão valendo? Porque houve questionamento judicial por parte das empresas, né. Exatamente. Duas associações entraram com ações para suspender os efeitos desse novo regulamento. No primeiro momento, foi concedida uma liminar, ou seja, o poder judiciário entendeu que deveria suspender mesmo, mas isso já foi revertido, né. Então, eliminar que as empresas tinham já não está valendo mais. Mas tem alguns dispositivos numa outra ação que estão ainda sendo discutidas judicialmente. Claro que, é, eu fico imaginando assim o quanto isso é ruim para os consumidores, né. A agência, no âmbito da defesa do consumidor, né, a reportagem falou das reclamações que a Anatel tem. Mas a própria Sistema Nacional de Defesa do Consumidor também apresentou uma lista de reclamações para a agência reguladora, discutiu com a agência essas melhorias, né, que são melhorias que, a rigor, será que seria necessário um regulamento? Ou será que as empresas deveriam, de fato, ouvir os seus clientes, né. Você vê na reportagem alguém dizendo 40 minutos e passa de um para outro, de outro para um, para poder, se quer, obter uma informação sobre uma conta. Me parece que isso é uma prática péssima para quem vive do cliente. Infrequente. Então, lamentavelmente, o setor de telecomunicações tem um histórico muito ruim de atendimento, né. Logo, eles que são especialistas em serviços de telecomunicações não têm, no relacionamento via telecomunicações, um bom negócio, porque, afinal, é alvo de reclamações. E, quando a agência, junto com o Sistema de Defesa do Consumidor, no âmbito do Plan DEC, isso foi discutido no plano de defesa do consumidor que o Brasil está executando, as empresas entram com uma medida judicial. Nós entendemos que aquilo que, objetivamente, não está suspenso, está valendo. Fizemos agora, inclusive, no último dia 20 de agosto, uma reunião que esteve presente representantes de todas as organizações de defesa do consumidor, quase 300 autoridades estavam reunidas. Tiramos de lá um apoio às regras, fizemos uma nota técnica que foi recepcionada por todo o sistema e vamos sair a campo fiscalizando o cumprimento dessas regras que não estão suspensas. Claro, o Poder Judiciário tem condição de suspender. Agora, aquelas que já estão valendo, nós vamos exigir. E não é por conta de nada a não ser, porque isso é bom para o consumidor, cancelar uma linha sem ter que ficar ouvindo música é um pedido do consumidor, não é uma exigência do Estado. Ter agilidade no atendimento é um pedido do consumidor, de novo, não é uma exigência do Estado. E o sistema de defesa do consumidor está totalmente apoiando esse regulamento e vai ajudar a Anatel a fiscalizar. Doutora Gisela, só para esclarecer para os nossos espectadores, o que já está valendo e o que está suspenso? Antes, eu só gostaria de fazer um pequeno comentário, porque esse regulamento, na verdade, ele é fruto de uma discussão. Essas empresas alegam no Judiciário hoje que, de alguma forma, foram pegas de surpresa com algumas regras e isso não é verdade. Todas as regras que estão postas no regulamento, elas foram postas à consulta pública, onde tanto o mercado quanto o órgão de defesa do consumidor, o cidadão, pode contribuir com regras que iam, de alguma forma, melhorar a prestação de serviços de telecomunicações no Brasil. E hoje, telecomunicações, infelizmente, lideram o ranking de reclamações do Procon, seja ele no atendimento pessoal, seja nessa nova ferramenta, que é o consumidor.gov. Então, de fato, precisam de regras para melhorar. Na verdade, não precisariam de regras, mas como a justificativa é que as regras não são tão expressas, então aí estão. E o mínimo que se faria por parte das empresas, o que se esperava delas, é o cumprimento. E não essa ação que significa, na nossa visão, enquanto Procon, totalmente um retrocesso de ir contra as regras que são minimamente obrigações já previstas em lei. De qualquer forma, o que hoje ainda está suspenso são regras que envolvem aí as TVs por assinaturas. É a única liminar que ainda está vigente, então, para elas, as regras não estão valendo, algumas delas, mas que temos a Anatel, que já é aí proposto, interpôs o recurso necessário e que nós esperamos aí que o judiciário tão logo aprecie esse recurso que aí legisla, na verdade, que faça o seu julgamento a favor dos consumidores. Então, esse cancelamento imediato, esse retorno de ligação, que eu acho muito difícil que se cumpra, tudo isso está valendo. Está valendo. Para as operadoras de telefonia, estão valendo. Eu digo telefonia celular, telefonia fixa, banda larga, tudo isso está valendo. Está suspenso para a questão da TV por assinatura. E especialmente, né, Gisela, o tema de estender a promoção para demais clientes. O principal argumento objetivo das empresas de TV por assinatura é que isso inviabilizaria novas promoções, o fato delas terem que estender aos clientes de antigos. Então, esse benefício para o consumidor, foi até comentado na reportagem, está suspenso por força de uma liminar do Poder Judiciário. O que é uma pena, né, porque volta e meia tem promoções que você se sente lesado. Nossa, eu sou um cliente antigo, estou pagando muito mais do que esse novo cliente. Agora, por que, secretária, com a portabilidade, com tanta concorrência entre as empresas, elas continuam nessa liderança aí das reclamações? Olha, são muitas variáveis, tá? Eu acho que a primeira delas é que telecomunicação virou um produto essencial para o cidadão. Então, o Brasil é um país que tem mais celulares habilitados do que população. Tem mais, né? A banda larga tem crescido muito, o smartphone com acesso. Então, virou um sonho de consumo, um sonho de consumo do cidadão estar conectado. Nós temos questões geográficas complicadas, nós temos mesmo. Isso ocasiona dificuldades do ponto de vista de antenas, por exemplo. Nós temos leis municipais, estaduais que viabilizam. É uma queixa. Agora, tem um dado que também é objetivo. Não houve investimento adequado, a doutora Gisela colocou isso, no relacionamento com o consumidor, no atendimento. Eu digo isso e vivo repetindo. O atendimento no saque de uma empresa de telecomunicações ainda é robotizado, ainda é sem análise do caso, e não há alçada. Ou seja, quem atende não consegue resolver. E aí, a indignação do consumidor. Por isso, vai para o Procon, vai para a Anatel, e aí vai até para o judiciário. Capacitação também, né? Das pessoas que estão atendendo. Olha, eu acho que capacitação é um problema, Lúcia, mas, na verdade, o grande problema não é do atendente, é de quem contrata o atendente. É da própria empresa que não dá alçada, ou seja, não permite a ele resolver. Porque alçada nada mais é do que isso. Você atende a uma reclamação, você observa que é procedente, você não tem condições de resolver. E isso, infelizmente, é uma prática no setor de telecomunicações, e vai gerando a indignação. É só entrevistar qualquer pessoa na rua que ela vai dizer isso. Estou indignada, eu demoro. E aí a indignação gera a manifestação. Onde? No PROCON, na Justiça. E aí as telecomunicações, de um lado, o serviço de telecomunicação é um serviço que está na vida de todo mundo. As pessoas hoje dão mais valor a um celular do que a qualquer coisa. Por quê? Porque é um meio de comunicação muito importante. Só que, de outro lado, não se deu o devido valor a atendimento ao consumidor. Eu repito, porque o consumidor, de novo, ele não quer o processo pelo processo. Ele não quer ir no PROCON pelo PROCON. Ele quer que o problema dele seja resolvido e que seja respeitado. No caso da banda larga, a secretária está falando que houve um crescimento muito grande desse serviço. Fica muito confuso, né? Porque, por lei, as empresas não são obrigadas a entregar tudo o que prometem, né? Fica muito difícil para a gente saber o que realmente a gente tem direito. Então, um outro fator que eu acredito que agrega o fato de telecomunicações, ele está no topo de reclamações hoje, é exatamente a questão um pouco das normativas que envolvem o setor de telecomunicações. Nós temos uma lei de telecomunicações no país que já não atende mais as necessidades atuais e nós temos também alguns normativos da Anatel, como esse da banda larga, que vem prevendo situações que, comparando com o Código de Defesa do Consumidor, na verdade oferecem um serviço aquém do que aquilo que deve ser ofertado por força de lei. Nós tivemos aí, a partir de 15 de março do ano passado com a edição do Plan DEC, que é o Plano Nacional de Consumo e Cidadania, uma aproximação da Anatel com a própria Secretaria Nacional de Consumidor e com todo o Sistema Nacional de Defesa do Consumidor. Então, eu acredito que essa aproximação e o próprio Plan DEC, ele pode, já está trazendo bons frutos para o cidadão. Porque, na verdade, é de alguma forma fazer com que a Anatel, do ponto de vista regulatório também, ela tenha uma visão mais de quem está do outro lado do balcão, que é o consumidor. Então, fatos como esse, que na verdade acabam fazendo com que se tenha demanda, seja no PROCON ou seja no Judiciário, nós temos aí, acreditamos que, na verdade, essas resoluções, elas tendo esse olhar também voltado para o público do consumidor, elas podem evitar situações como essa. E nessa plataforma, no consumidor.gov.br, há empresas na área de telecomunicações cadastradas? Todas elas. As empresas de telecomunicações, de uma maneira, foi bem colocado pela doutora Gisela, elas passaram por uma fase de negação do serviço de atendimento ao consumidor, dos PROCONs. Tivemos fases muito difíceis, e agora estamos numa nova fase, uma fase em que há uma aproximação e um diálogo, por quê? Porque a situação está insustentável. O custo que as empresas têm com conflitos, altíssimo. E esse custo acaba sendo atrapalhando investimentos e outras questões que envolvem o próprio serviço de telecomunicação. Então, de uma maneira interessante, todas vieram, a exceção de uma, perdão, falei todas, mas me lembrei, a uma de TV por assinatura, que até agora não assinou o termo, mas 99% das empresas estão. E as outras reclamações? No ranking, é telecomunicações, é o quê? Bancos? Serviços financeiros. Serviços financeiros, planos de saúde? Olha, no consumidor GOV, nós temos setores um pouco diferentes dos PROCONs. Mas temos também serviços financeiros, temos muito de comércio eletrônico. O consumidor que compra pela internet e não recebe o produto, não recebe, não consegue comprar no preço ofertado. Porque outro problema também que gera muito descontentamento para o consumidor é aquilo que se promete e não se cumpre, como você acabou de dizer da banda larga. Usam recursos como? ilimitado, ilimitado, e depois não entregam nem aquilo que foi contratado. Isso acontece no comércio eletrônico também, na hora de comprar a oferta do, o banner estava lá como oferta e na hora que você clica não consegue comprar. Os bancos estão cadastrados? Quase todos os bancos. Nós temos setor financeiro, planos de saúde, temos poucas empresas cadastradas, no transporte aéreo temos duas empresas, temos apenas duas, e mais as outras duas que atuam no mercado nacional estão entrando. Indústria, temos muitas indústrias já, principalmente indústrias de linha branca, geladeiras e fogões, e aparelho eletroeletrônico e celulares. Varejo, né? Há o varejo também. Só para encerrar esse bloco, e a perspectiva, vocês veem uma perspectiva de uma boa ampliação desse número de empresas e quais, né, falar aí também para as empresas das vantagens para elas. Olha, só o fato de nós, assim, a divulgação ter sido pequena da existência da nova plataforma, até por conta de todas as restrições eleitorais, então a divulgação foi pequena, nós saímos do lançamento há menos de dois meses atrás, com 40 empresas e temos 133 e 60 já credenciadas. Então, a progressão tem sido geométrica, né, no crescimento. Eu acredito que a melhor propaganda nesse caso é o boca a boca. O consumidor que tiver um problema resolvido na plataforma vai contar para o amigo, vai contar para o outro, vai contar na rede social, vai contar para todos aqueles. E as empresas começaram já a fazer publicidade entre elas sobre os benefícios. Por quê? Atende centralizadamente, né, você tem condições de resgatar o consumidor antes de ir para a justiça. Então, eu pessoalmente, né, já fui convidada nos últimos dias para falar dessa plataforma no setor de varejo, na área de planos de saúde. Agora, fui recentemente, estive recentemente com um grupo de e-commerce, né, de empresas que atuam no comércio eletrônico. Então, acho que a divulgação, acho que as empresas estão começando a verificar de fato o quanto é bom para elas também aderir a essa plataforma, estar ali disposta à conciliação. Bom, nós estamos falando sobre a nova plataforma, o consumidor.gov.br, ele foi sendo implementado por etapas, né? O que que é agora a nova etapa? O que que já existe? A gente fazer um resuminho e o que que é agora a nova etapa? A primeira etapa foi a etapa de construção. O consumidor gove foi construído em conjunto com os PROCONs. Foi construído e lançado pelo Ministério da Justiça, mas foi construído o conceito dele junto com os PROCONs. E, da mesma forma, apresentado para as empresas. Então, a primeira etapa foi, há um conceito, há um site, consumidores, cadastrem-se, apropriem-se. A segunda etapa é começar de advogar um pouco do perfil das empresas que ali estão. Então, hoje, recentemente, o consumidor já pode clicar, ver a empresa que participa e como ela se comporta dentro da plataforma. A próxima etapa que deve ser entregue nos próximos 30 dias é ranqueamento entre empresas do mesmo setor. Então, como é que estão as companhias aéreas? Como é que estão os planos de saúde? Como estão as telecomunicações? As empresas que acabávamos de falar. E sempre, Lúcia, do que mais ajuda o consumidor, que mais se concilia para quem menos se concilia. nós queremos que a plataforma seja uma plataforma pública que todos possam olhar para aquela página e ver quem tem melhores indicadores. Inaugurar aí uma competitividade nova. A competitividade, a disputa entre eles pela melhoria e pelos índices positivos de soluções aos consumidores. Doutora Gisela, como essa plataforma vai ajudar a aprimorar, como a secretária vem falando, as relações de consumo no país? Bom, primeiro é você conseguir chegar onde os PROCONs não conseguiam de alguma forma chegar. Nós temos, como já foi dito aqui, cerca de 800 PROCONs no país. Alguns estados da federação não tendo uma quantidade de PROCONs necessária que chega até o interior do Estado. E hoje não. Na verdade, qualquer cidadão de qualquer lugar do país pode fazer essa reclamação. Então, você acaba tendo acesso de demandas não só de quem tem condições de fisicamente deslocar ao PROCON, mas de conhecer problemas que até então não se conheciam. Então, isso faz com que o dirigente do PROCON, o dirigente da política estadual das relações de consumo, ele consiga de alguma forma fazer um planejamento que atinja de fato e melhore a qualidade da vida das pessoas, dos produtos que elas consomem, dos serviços que são prestados. Então, isso é muito importante. Então, isso vai ajudar realmente com que o PROCON tenha essa agenda mais próxima do cidadão. E da mesma forma, nós acreditamos que tendo essa responsabilidade das empresas de resolver esses conflitos diretamente, ou seja, resolvendo nesse prazo que é estabelecida pela plataforma, o PROCON saindo desse atendimento um pouco do dia a dia, que é a troca de um aparelho celular, a troca de geladeira, a troca de um fogão, nós temos condições de nos envolver em problemas hoje que são graves também, que constituem relação de consumo e que às vezes a demanda até acaba não chegando junto aos PROCONs. Quando nós falamos isso, nós falamos, e aí é tema da Secretaria Nacional do Consumidor, o envolvimento com o próprio transporte público, o transporte coletivo de maneira geral, nós temos aí situações que envolvem a questão dos planos de saúde, e que são situações que é importante que de alguma forma os PROCONs passem a ter uma atuação mais próxima, e aí, claro, melhorando a qualidade desses serviços que são prestados no mercado de consumo. Então essa plataforma também, essas informações ajudam na elaboração de políticas públicas e de implementação dessas políticas. Exatamente. Uma coisa extraordinária que eu vejo na plataforma é que ela foi construída já no conceito colaborativo, é um conceito de internet 2.0. Então o consumidor, quando ele entra na plataforma para reclamar e resolver o seu problema, ele também colabora com o Estado, o Estado, leia-se a Secretaria Nacional, os PROCONs, para entender o que acontece no mercado de consumo. Quando ele resolve o problema dele, o Estado vai olhar o problema dele e de mais tantos outros e olhar do ponto de vista coletivo. Então, a conduta da empresa, uma coisa, é como a doutora colocou, a doutora Gisela, olha, o consumidor quer resolver o problema dele lá da geladeira, do fogão, do aparelho celular, e nós queremos olhar quantos consumidores naquela região tiveram esse problema com essa empresa e todos estamos na mesma página porque a empresa também está lá. Então, nós queremos trabalhar de forma a convocar essas empresas para olhar do ponto de vista coletivo, a conduta, situações que por acaso não estejam reguladas, utilizar o consumidor golpe para apontar a necessidade de regular aquelas questões para os órgãos reguladores, para o Banco Central, para quem for de direito. Então, me parece que é uma forma do próprio cidadão nos ajudar a fazer a política pública e monitorar o que acontece nos cinco cantos do nosso país do ponto de vista dos principais serviços de consumo, serviços de consumo, porque telecomunicações, bancos, produtos, todos, a maior parte das empresas já estão aí. Você tinha falado sobre a questão dos planos de saúde, existe um grupo que é consumo e saúde suplementar e a gente vê muitas vezes planos serem suspensos e voltarem a cometer os mesmos abusos, reincindirem em algumas omissões ou abusos. Como é que está esse trabalho? Então, uma grande demanda que tem chegado aos PROCON de maneira geral envolvendo a questão dos planos coletivos. Nós temos a ANS, que é a Agência Nacional de Saúde, de alguma forma entendendo que não regula esse tipo de plano, porém, esse é o problema do cidadão consumidor hoje que tem plano de saúde. Ou seja, para ele ter um plano de saúde, ele não tem aquele plano que ele vai lá e contrata direto com o plano de saúde, mas é por intermédio de uma associação, de um sindicato, da empresa que ele trabalha, o que faz com que seja um plano coletivo e que na verdade precisa de todo um acompanhamento e de uma adequação à legislação. Então, a Secretaria Nacional do Consumidor atenta a esses problemas do cidadão, na verdade criou um grupo de trabalho composto por representantes do Ministério Público, de PROCONS, da Defensoria Pública, das entidades civis de defesa do consumidor com prazo de 180 dias para que de fato a gente consiga fazer um mapa de toda essa situação no Brasil e apontar soluções concretas que de fato possam melhorar o contexto de planos de saúde. Outra questão, secretária, que está muito em debate hoje é essa questão do pagamento com cartão de crédito, como é que está o posicionamento em relação a isso? Olha, a Secretaria tinha... de preços, né? Nós já tínhamos uma posição histórica na área de defesa do consumidor e agora também nessa reunião de sistema que foi dia 20 de agosto reiteramos essa posição. Nenhum órgão de defesa do consumidor é contrário a uma pechicha individual. Sabe, o consumidor chegou lá, vai comprar, negocia, com o vendedor e obtém um preço, um desconto para qualquer meio de pagamento. Não é disso que nós estamos falando. O sistema de defesa do consumidor é contrário à discriminação a posterior. Então, o consumidor vai pagar, tira o seu cartão de débito ou crédito e ali é cobrado uma taxa porque ele está usando esse meio de pagamento. Não nos parece razoável transferir esse custo de forma unilateral para o consumidor. Nós até entendemos, que o varejo, o comércio, o custo é alto, então vamos discutir o custo. Então vamos chamar os bancos e rediscutir o modelo de meio de pagamento com cartão de crédito e débito no Brasil. O que não é justo é o consumidor que já paga tarifa bancária, já paga anuidade do cartão de crédito, começar a ter que pagar cinco, seis, sete. Agora a Fecomércio acabou de dizer que já são oito por cento, quer dizer, quem vai controlar o custo a mais que vai ser cobrado o consumidor. As bandeiras e as agendas de defesa do consumidor, não são poucas, mas essa nós entendemos que não é nem um pouco razoável passar esse custo para o consumidor. Quais são os desafios hoje, doutora Gisela, para melhorar essas relações de consumo? O consumidor brasileiro, ele está mais consciente, mesmo esses novos consumidores, aí desse grande contingente de novos consumidores? Então, veja que, na verdade, os números, de alguma forma, demonstram que o consumidor, ele está cada vez mais procurando resolver os seus conflitos, os conflitos que surgem no mercado de consumo. Nós temos um aumento ano a ano de cerca de 10% de aumento de demanda nos PROCONs e isso nós acreditamos sem dúvida nenhuma que é esse conhecimento do consumidor sobre seus direitos. E os desafios são vários. Quando você tem uma sociedade que cada vez mais inclui o cidadão, fazendo com que ele compre produtos, que ele tenha condições de comprar produtos, de contratar serviços, automaticamente nós temos que trabalhar num eixo tanto da educação para o consumo e as empresas têm que ter como responsabilidade social também o dever de fazer, de fato, uma oferta que seja clara, uma publicidade que não seja enganosa, de ter produtos com mais qualidade no mercado de consumo, com preço justo, e principalmente que ela tenha condições de atender o cidadão, que ela trate esse cidadão com respeito. O consumidor ele não quer muito, ele quer o básico, ele quer ter direito àquilo que de fato é ofertado a ele e ele quer numa hipótese de problema ser atendido e ter aquele problema resolvido. secretário de desafios atuais. Olha, não são poucos, né? A doutora Gisela pontuou bem, nós falávamos ainda há pouco de planos de saúde, não é possível mais não ter um regulamento forte para planos de saúde coletivo. Nós temos 70 milhões de consumidores que utilizam planos de saúde coletivo e não é regulamentado os preços e nem controlado os preços desses planos. a população está envelhecendo e é uma questão natural o envelhecimento requerer mais assistência médica e prestação de serviços de saúde. Eu acho esse um grande problema sério a ser enfrentado por todos nós, porque isso tem impacto inclusive para a saúde pública. Outro problema que me parece também muito importante é na sociedade da informação nós precisamos cuidar de proteger os dados pessoais. Nós temos hoje cada dia mais o uso de bancos de dados para comparar consumidores para ofertar serviços e o Brasil ainda não tem um regulamento de proteção de dados pessoais. Estamos trabalhando discutindo mas são grandes desafios. Acho que um outro desafio bastante grande para nós é cuidar dos serviços eminentemente públicos como o transporte. Eu tenho uma preocupação que nós cuidamos de transporte aéreo vamos para os aeroportos tem PROCUM no aeroporto e na rodoviária e na rodoviária interna também em relação de consumo eu acho que a população inclusive porque se manifestou muito publicamente que exige qualidade nos serviços de transporte e mobilidade urbana. Enfim poderíamos falar de tantos outros temas o e-commerce que cresce ou seja o comércio eletrônico que cresce que necessita de uma regulação cada dia mais presente para evitar as fraudes quantas fraudes não existem no comércio eletrônico a questão de preparar os consumidores também é um dado muito importante é educação e talvez o consumidor GOV voltando para a nossa plataforma um pouquinho Lúcia ele tem esse condão porque na medida que o próprio consumidor dialoga e busca a informação ele vai também exercendo o seu direito eu acho que o consumidor ele sabe a injustiça ele sempre sabe porque a injustiça é um negócio que todo mundo percebe o que nós temos hoje a ampliação dos meios de se manifestar redes sociais PROCONS Juizado o cidadão não se cala mais então a sociedade o Estado e o mercado tem que estar preparado para um cidadão que não se cala para um consumidor que não se cala esse é um grande desafio dar as respostas que o cidadão necessita e hoje realmente o consumidor tem muito mais voz através de todos esses meios bom, nosso tempo chegou ao final eu vou dar um minuto para cada uma para as considerações finais de vocês doutora Gisela bom, na verdade em nome dos PROCONS de todo o país o que nós trabalhamos é no sentido de fato de melhorar a vida das pessoas há uma busca diária dos PROCONS de ouvir o cidadão de dar respostas a esse cidadão e estamos abertos a receber essa demanda e mais do que isso é importante que o cidadão continue acreditando o quanto que ele pode mudar o mercado de consumo então muitas vezes hoje o que é muito comum essa reclamação em redes sociais e tudo mais o consumidor.gov é exatamente uma ferramenta que além de você deixar público a sua reclamação você pode a partir dela criar na verdade aí sugerir uma política pública para aquele problema não que ele não ocorra mais só com você mas com todas as pessoas que estão próximas a você ou do Brasil então é importante você reclamar numa ferramenta oficial que é a única no Brasil é o único modelo implantado então o consumidor.gov é exatamente esse espaço oficial público gratuito para que o cidadão faça a sua reclamação resolva não só o seu problema mas o problema de todos então é muito fácil é importante entrar conhecer a ferramenta e fazer a sua demanda muito obrigada pela sua participação secretária olha eu queria reforçar um pouco o que a Gisela colocou o consumidor.gov é do consumidor nós procuramos estabelecer um canal oficial para que ele pudesse participar na construção das políticas públicas e também ter seu caso resolvido e é importante falávamos ainda há pouco da voz do consumidor o consumidor brasileiro é um cidadão forte é ele que escolhe as suas marcas é ele que elege os serviços que ele vai contratar então ele também tem que ser ouvido na hora dos seus problemas então cada consumidor que por favor tenha sua reclamação utilize a plataforma reclame participe e mais importante deixe de comprar ou de contratar daquele que não lhe atende bem você pode sempre nos ajudar a tirar do mercado aquelas empresas que não cumprem com os direitos dos consumidores então para se cadastrar ou para a empresa aderir é o www.consumidor.gov.br muito obrigada pela participação de vocês Cenas do Brasil fica por aqui hoje falamos sobre defesa do consumidor agradecemos a participação de nossas convidadas Juliana Pereira Secretária Nacional do Consumidor do Ministério da Justiça e Gisela Simona presidente da Associação Brasileira de Procões agradecemos também a sua audiência e você pode rever o Cenas do Brasil no Youtube www.youtube.com barra tvnbr e pode mandar sua sugestão para o nosso programa pelo endereço eletrônico cenasdobrasil arroba ebc.com.br pelo facebook.com barra tvnbr ou pelo twitter.com barra tvnbr sua opinião é muito importante para nós na semana que vem novas cenas novas questões a gente se encontra até lá a gente se encontra